O primeiro festival de dança solo online, movimentando a vida em casa. O festival foi idealizado com o intuito de desenvolver habilidades da dança e movimentais, ainda mais nesse período tão difícil do qual passamos. Incentive seus alunos a participarem, aprimorando assim o protagonismo, a autonomia e desenvolvendo as habilidades socioeducacionais. Você aluno e aluna está convidado a participar, usar sua criatividade e gravar um vídeo de 2 a 3 minutos com o seu aparelho celular, sem sair da sua casa e enviar para a sua escola. O período de inscrição vai de 15 a 26 de junho. Sua participação é muito importante. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí